JG Decorações são 35 anos de mercado e 21 anos atendendo você que procura o melhor da decoração aqui em Bauru. E hoje eu tô com o seu Geraldo e a gente vai falar de tudo que a JG traz e das facilidades de pagamento também, né seu Geraldo? Exatamente, nós temos aqui papéis de parede, temos divisórios, temos montura, forros e também nós temos aqui pra você rodapés e o piso laminado, né? Que é o nosso carro-chefe aqui, que temos pronta entrega, estoque de melhor qualidade os produtos que nós temos aqui. E são várias cores, né? E a qualidade é de primeira, porque são vários tipos e vocês só trabalham com os melhores, não é mesmo? Exatamente, pisos laminados não são todos iguais, tá? Existe maior resistência e menos resistência. Maior resistência você pode colocar no escritório, cadeira de rodinha e ele não vai arriscar. E isso nós vendemos também pra residência, que é uma vantagem para o cliente. E ó, instalação clique, super fácil. E aqui na JG Decorações é só você chegar, comprar o piso que você quer, na cor que você escolher, agendar a instalação e ó, tá pronto rapidinho na sua casa. E ó, promoção pra você que tá vendo a RedeTV Shopping, de R$ 79,90 por R$ 59,90, um metro quadrado. Preço que você só encontra aqui no mercado, geralmente, qual que é o preço, seu Geraldo? Normalmente o piso de R$ 80,00, R$ 90,00, clique, alta resistência pra escritório, nós estamos vendendo a R$ 59,90 preço de promoção. R$ 59,90 preço de promoção, então passa o endereço pra gente. É Rua Gustavo Maciel, 2180, 21 Center. E o telefone? 3224 3010. JG Decorações, o melhor da decoração, você encontra aqui. 3224 3010, 2180, 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 2180